I like big bucks and I cannot lie You other brothers can't deny Now when a girl walks in with an itty bitty waist And a round thing in your face you get sprung Fala aí galera, aqui é o Pontual Relato de mais uma vez Falando diretamente das ruas de Gilbert, Arizona, USA Então galera, primeiro vídeo testando a câmera Aqui como vocês viram, vocês viram é escuro, muito escuro E eu estou tentando aqui gravar, já saí um pouco com o meu host brother Simon E estamos voltando para casa Para amanhã nós vamos caminhar e tirar mais fotos Para mostrar para vocês aí no Brasil Então, good night for you guys Até o próximo vídeo, até as próximas fotos E continue ligado lá no blog que vai estar, sei lá, aqui ou qualquer canto da tela Aqui eu vou colocar o link Então, até mais, boa noite, tchau, bye